O Jorge Jesus, ele tem um contrato com o Benfica ainda que não foi desfeito completamente. O tempo dele não atendia o tempo do Atlético. Então não é que ele não tenha querido vir para o Atlético, não. Ele até queria esse interesse, só que o tempo dele não dava certo. A gente precisava ter que ir para segunda-feira. Ô gente, é isso aí que aconteceu, entendeu? Não é que o cara não quer treinar o Galo, não. O Galo não pode esperar não, outra coisa. Aprende uma coisa, nenhum técnico vai ser maior que o Galo, não. Ele perdeu o privilégio de treinar o melhor time do Brasil em atualidade. Segue aí, poste comentários também. Tamo junto.